Bom gente, hoje é sexta-feira da Paixão, nós vamos fazer um almoço bem simples pra eu, meu marido e meu irmão venham almoçar comigo. E a gente não quis preparar muita coisa, porque hoje não é um dia de festas. Hoje sim, nós celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o meu marido vai falar pra vocês como é que ele fez isso aqui. Gente, não é receita tirada, nada. É uma invenção dele mesmo. Esse é tipo pintado, sirubim. Como você temperou esse peixe? Pimenta do reino, alho, cebola, louro, caldo de galinha, pimenta maragueta e alecrim. Assim, esses são os temperos para dar o gosto no peixe assado. Agora o modo de preparar ele. Eu forrei com cebola em rodela. Aqui o fundo, né, ele forrou tudo com cebola em fatias bem grossas. A batata ferventada, aí montei o peixe do jeito que você está vendo. Coloquei a batata, depois cebolinha de cheiro em cima e o azeite. Depois de ele assar, se ele vai ficar bom ou não? Eu acho que vai ficar uma delícia. Ele vai agora colocar no papel alumínio, né, na forma e levar ao forno para assar. Bom, gente, aqui ficou o peixe assadinho. Esse é o nosso almoço de hoje. Nós preparamos um... nós não, né? Ele preparou um arroz. E ele fez feijão também, porque eu não como sem feijão, nem eu, nem meu irmão. E ele fez esse purêzinho aqui. Tá parecendo uma mura, mas não é. É o purê, só que ele não colocou na vasilha. Ele preferiu deixar aqui. Ele tem preguiça de colocar na vasilha, viu, gente? Então, agora nós vamos provar isso aqui, ver como que tá ficando. Esse aqui é o cozinheiro da casa. Hum, delícia. Gostoso. Muito bom. Ah, eu também quero. Deixa eu ver, vai, tá. Tá um pouco aqui pra mim também. Hum, tá um pouco pra mim também. Gente, é ótimo. Vocês podem fazer na casa de vocês. É um prato mais barato. E é fácil de fazer, rápido de fazer. Muito gostoso mesmo. Hum. A batata fica uma delícia. Ela pega o gostinho do tempero, o gostinho do peixe. Maravilhoso. Hum, amém. Espero que vocês tenham gostado do cozinheiro aqui da casa. Hum, que faz coisas gostosas. Só que tem que tá pegando no pé dele pra gravar vídeos de receitinhas, assim, pro canal. Tem muitas meninas que me pedem pra gravar vídeos de receitinha. Mas tem que ser com ele. Tem uns pedidos pra ele, porque ele faz muita coisa. Ele tá fazendo umas rosquinhas aqui muito gostosas, mas faz escondido pra eu não gravar pro canal. Então, vamos tentar ver se ele volta a gravar mais uns vídeos pra gente. Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar o like de vocês, que é muito importante pro vídeo subir. Compartilhe com os amigos de vocês, com as amigas, né? Muito obrigada a todos. Um beijo para vocês. E uma feliz Páscoa para todos vocês, com Jesus no coração. E aí